Aos que habitam Curtiços e favelas E mesmo que acordados Pelas semelhidas fábricas Não deixam de sonhar De ter esperanças Pois o futuro Os pertencem Pois o futuro Os pertencem Pois o futuro Os pertencem Aos que carregam Vossas sem temer Machucar as mãos Pois seu sangue não é azul Nem o verde do dólar Mas vermelho Da fúria Mordaçada De um grito de liberdade Preso na garganta Pois o futuro Os pertencem Pois o futuro Os pertencem Fusilados nas SN Assassinados no campo Torturados no top Espancados na creme A cada passo Nesta marcha Camponeses e operários Tomam homens fuzilados Mas por mais gozas E os poderosos batem Nunca conseguirão entender A primavera Pois o futuro Pois o futuro Os pertencem Pois o futuro Os pertencem Se inscreva no canal. A cada passo desta marcha, camponeses e operários tomam homens musculados. Paz, luz, paz, rosas, que os poderosos matem, nunca conseguirão perder a primavera. Pois o futuro ou os pertencer. Pois o futuro ou os pertencer. Paz, luz, paz. 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 Paz, luz, paz.